Música Estamos de volta ao debate virtual no programa de hoje conversamos com o deputado estadual Flávio Serafini, presidente da comissão de educação da Alerj e Ana Karina Brenner, conselheira estadual de educação do Rio de Janeiro sobre as retomadas das atividades presenciais da rede de ensino estadual. Bom, estamos de volta no primeiro bloco, falamos um pouquinho sobre o ensino remoto e agora vamos falar um pouquinho sobre as aulas presenciais. A comissão de educação, o deputado, chegou a apresentar um relatório sobre as condições sanitárias das escolas que apresentou uma série de problemas. Eu queria que o senhor falasse quais problemas são esses. Bom, a retomada das atividades presenciais, ela exige uma situação de funcionamento de muito mais cuidado das escolas por a gente ainda estar na pandemia. E no caso do Rio de Janeiro ainda estamos com um número alto de contágios, de óbitos, uma situação ainda complexa. Então a gente precisa ter cuidados que dizem respeito aos protocolos, ao distanciamento, à ventilação, à higienização. O que a gente encontrou nas escolas foi um cenário preocupante. Por exemplo, a gente viu que uma de cada quatro escolas ou não tem janelas ou tem janelas que não abrem. Isso é grave porque significa que não tem nenhum tipo de ventilação. Não é que não tenha a ventilação mais adequada, é que tem uma ventilação completamente insuficiente. A gente viu que mais de dois terços das escolas têm o mesmo número de servidores de limpeza do que tinham antes do início da pandemia. Só que antes do início da pandemia, as escolas não tinham a necessidade de que a cada mudança de turno, as salas fossem higienizadas. De que a cada grupo de alunos que fizesse a refeição no refeitório, o refeitório fosse higienizado. Mesmo que seja um processo simples de desinfecção de superfícies, isso precisa ser feito. Porque senão a escola vira um espaço potencialmente perigoso para o aumento do contágio. E a gente viu que as condições não são ideais. A gente tem uma necessidade tanto de investimento em profissionais, como por exemplo, profissionais de limpeza para fazerem essa higienização, quanto de melhorias de infraestrutura. A rede estadual vinha se climatizando, ou seja, instalando o ar-condicionado na maioria das salas. Muitas vezes a solução para um problema de infraestrutura numa sala que está se climatizando era você vedar a janela. Mas agora você não pode mais ter janelas vedadas porque você precisa de ventilação natural. Então a gente encaminhou esse relatório para a Secretaria de Educação. Ele tem cobrado que medidas sejam tomadas para que as escolas tenham melhores condições de funcionamento. Inclusive, Karina, mais de 26 mil alunos migraram da rede particular para a rede pública. As escolas têm estrutura para receber esses alunos? É um desafio? É um desafio enorme e é um dado muito importante de a gente tratar também do ponto de vista do problema social da pandemia, dos impactos econômicos que são impactos sociais. Essa migração não é pequena e ela se dá em momentos, sempre historicamente, em momentos de profunda crise econômica e é exatamente o que a gente está vivendo. E para a rede estadual e para as redes municipais, isso sem dúvida é um desafio enorme, porque a estrutura escolar já era insuficiente para os alunos que tinha e ela é ainda mais insuficiente para esta migração. Mas aqui a gente tem também um dado interessante que é uma certa troca. A gente falava no bloco anterior sobre a desvinculação de alunos da escola. Então tem, por um lado, uma saída de um contingente significativo de estudantes da escola, que estava na escola pública, perde vínculo, porque não foram suficientemente eficientes as nossas políticas de atenção a esses alunos e entram no seu lugar alunos que vêm de escolas privadas e que não têm mais condições de pagar e chegam à escola pública. Então tem uma mudança de público, tem uma mudança de... A diversidade do público escolar, ela se amplia ainda mais e a escola tem muita dificuldade em lidar com essa diversidade. Então o desafio é da infraestrutura, mas é também dos currículos, das abordagens pedagógicas e eu queria ressaltar o desafio de pessoal na escola. A gente tem muita coisa a aprender pós pandemia em termos dos protocolos e da convivência. E a convivência a gente aprende convivendo e precisa de gente para fazer isso, e precisa de gente para ir ajudando a ensinar e aprender. Então o tema dos servidores, da limpeza, do cuidado com os corredores, aquele sujeito antigo da escola que também se perdeu muito, que é o supervisor de corredor, é a pessoa que vê os alunos chegando, que olha nos olhos e entende quem está com mais dificuldades, com menos, quem está com mudança no jeito de ser. Isso tudo faz muita falta regularmente na escola e ainda mais agora. A escola precisa de gente. Qual é o feedback, tanto dos professores, dos servidores, quanto dos alunos, dos pais, em relação a esse retorno das atividades presenciais? Quem não se sentir confortável pode fazer aula totalmente online. Como tem funcionado isso? A gente tem uma legislação aprovada no Estado que garante aos alunos o direito de manter as atividades remotas, ou seja, o aluno não é obrigado a voltar. Os profissionais que não têm comorbidade e que estão vacinados, esses precisam retornar às atividades presenciais plenamente. A gente aprovou uma lei, 9.140, que garante que os profissionais com comorbidade não precisavam retornar. Agora, mesmo com a vacinação, com essa situação da variante delta, muitos profissionais também não estão podendo voltar mesmo vacinados. As escolas ainda estão muito vazias. Os alunos, evidentemente, os que estão conseguindo voltar, estão gostando de voltar, de retomar o contato presencial, de encontrar os colegas. Mas esses desafios estruturais ainda são muito grandes. Então, por exemplo, muitas escolas, como não conseguiram adaptar refeitórios, como não conseguiram ter um investimento maior em infraestrutura, pessoal, estão optando, por exemplo, em distribuir merenda fria. Ou seja, não estão servindo refeições. Outras já estão servindo a refeição, que é muito importante. Muitas vezes, aquela é a principal refeição do aluno. Então, a gente ainda está, digamos assim, numa retomada lenta. As escolas, poucas são as que a gente pode considerar, que retomaram plenamente com turmas que, dentro do protocolo permitido, estão funcionando, de fato, dentro daquele limite, etc. Na grande maioria das escolas, mais alunos não voltaram do que voltaram nesse momento. Vamos falar um pouquinho sobre vacinação, né? A vacinação dos profissionais de educação, que segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Saúde, 84% desses profissionais já estariam vacinados, né? O levantamento também projetou que, até 1º de outubro, 99% desses profissionais já estariam vacinados. Isso nos dá alguma esperança? Sem dúvida, nos dá bastante esperança, né? A vacinação, ela é um evento super importante no combate à pandemia. Mas a gente tem que prestar atenção que ela não é o único evento, né? Então, e é preciso pensar em todos os sujeitos envolvidos no processo de escolarização, né? Não o processo educativo geral, mas na escolarização. A gente tem, no estado do Rio de Janeiro, 17 milhões de habitantes, mais ou menos, o Flávio apresentou há um tempo um certo mapeamento entre estudantes de redes municipais, estaduais, profissionais da educação e tal, algo em torno de 4 milhões de pessoas envolvidas diretamente. Se você ainda conta as famílias, as pessoas com quem estes sujeitos todos vivem, estudantes e trabalhadores, você tem um impacto enorme na sociedade fluminense, no retorno e na circulação dessas pessoas pelo mundo, né? Então, o uso das máscaras é algo também fundamental. A vacinação dos adolescentes é também fundamental. E aí a gente vai o tempo inteiro se deparando com a desinformação promovida pelo governo central, né? O uso das máscaras não é estimulado pelo governo federal, o Ministério da Saúde não o faz e o MEC foi absolutamente ausente em toda a pandemia, seja para fomentar políticas, seja para financiar políticas nos estados e nos municípios, que são as duas funções principais do MEC. O MEC precisa dar diretriz política para que estados e municípios implementem e precisa repassar recursos para que estados e municípios façam, né? Com autonomia, mas é obrigação do MEC fazer isso. E o MEC fez absolutamente nada. Então, essa desinformação agora na vacinação dos adolescentes suspende, só os com comorbidade, tem vacina sobrando, não pode vacinar, isso tudo produz uma confusão gigantesca na cabeça dos adolescentes, dos jovens e das famílias, também em relação às crianças. É um desserviço enorme e a gente precisa ajudar muito, com toda a força que a gente tiver a dizer. A vacinação é importante, ela é estratégia coletiva, a gente não pode achar que é um direito pessoal vacinar ou não vacinar, porque a gente precisa fazer barreira de proteção, ela se faz coletivamente. O uso de máscaras vai no mesmo sentido, ela é estratégia de proteção coletiva, e a gente só vai voltar mesmo com segurança, seguindo essas ações. Isto é um processo educativo e demanda a gente, e a gente precisa chegar lá. A escola ser prioridade se realiza por ações prioritárias, envolvem política e envolvem financiamento. Deputado, esse impasse em relação à vacinação dos adolescentes, relacionado ao Ministério da Saúde e algumas prefeituras, é um problema? Pode ser um problema? Isso é muito preocupante, porque a gente sabe que os adolescentes têm um índice de mortalidade bem mais baixo do que as pessoas mais velhas, adultas, especialmente os idosos, mas que eles também contraem a doença, transmitem a doença e têm também um nível de mortalidade. Então, a vacinação dos adolescentes é fundamental para fazer essa imunização coletiva, que a Ana Karina faz referência, interromper a circulação do vírus e garantir, de fato, o controle da pandemia. E esse impasse acaba desacreditando o processo de vacinação. Acho que nessa pandemia toda, o maior de serviço do governo federal foi o tempo inteiro desacreditar medidas que são fundamentais para salvar vidas. O uso de máscara, o distanciamento, a vacina. Então, esse impasse nos preocupa, especialmente no ambiente escolar, que é um ambiente de convívio coletivo e que a imunização come um papel fundamental. Só para a gente esclarecer, essa questão da comprovação da vacinação, ela é do município do Rio de Janeiro, é um decreto do município, do prefeito Eduardo Paes. Em âmbito estadual, não precisa comprovar essa vacina? O prefeito Eduardo Paes fez um decreto onde ele estabelece essa política da obrigatoriedade da vacinação para entrar em determinados lugares, em determinados eventos. Não há uma política estadual nesse sentido. Mas, em tese, nessa pandemia, o que os municípios adotam com relação a medidas sanitárias valem para o conjunto dos órgãos públicos, inclusive para os órgãos estaduais. Então, se o município estender essas medidas ao ambiente escolar, etc., em tese, isso terá validade. Como, por exemplo, no caso dos municípios que ainda estão com aulas suspensas. Apesar da rede estadual ter uma política própria, no caso, segue a política mais rigorosa que é a dos municípios, onde está se definindo que ainda não vai voltar a ter atividades presenciais. A gente já está chegando aí ao finalzinho do segundo bloco do programa. E eu queria que o senhor desse as considerações finais, Carina também, falasse aí um pouquinho sobre quais são os próximos passos da Comissão de Educação da ALERJ. Olha, Marcelo, a gente está acompanhando muito de perto essa retomada das atividades presenciais. Para a gente, um momento que a gente está vivenciando ainda com a pandemia, é de um impacto muito negativo na educação. A gente ficou um ano e meio sem atividades presenciais por necessidade sanitária. se investiu pouco no ensino remoto para minimizar os impactos da pandemia. E agora, na retomada, a gente vê também que se investiu pouco na preparação das escolas para receber esses alunos e potencializar a retomada das atividades presenciais. Porque temos um problema sanitário, de infraestrutura, de condições de higiene e temos também um desafio pedagógico, que também nos parece que foi pouco trabalhado, pouco planejado nesse período. Então, tem muito trabalho a ser feito para a gente diminuir a gravidade desse impacto da pandemia na educação. E a gente está muito em cima, visitando escola, ouvindo os profissionais, ouvindo a comunidade escolar, dialogando com a secretaria, cobrando muito da secretaria para que os investimentos sejam feitos, as medidas sejam tomadas, se planejem as ações e a gente consiga, de fato, criar condições de fortalecer a escola pública e trazer de volta os estudantes, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam jovens e adultos. Eu diria, como professora também da Faculdade de Educação, no processo de formação de professores, que os nossos desafios são grandes não parece que há muito trabalho e nenhuma monotonia, porque também o enfrentamento a todos esses desafios e as consequências da pandemia e das ações públicas relacionadas com a pandemia, porque não é a pandemia isoladamente, é como a gente lidou com ela, e no Brasil, do ponto de vista da educação, a gente efetivamente lidou muito mal, não que tudo tenha sido perdido, mas a gente tem muito trabalho pela frente. E aí, me parece que uma das coisas é, a gente precisa muito inventariar, mapear as experiências vividas por crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, que agora voltam para a escola, e também usar isso como estratégia de busca ativa. A gente precisa buscar as pessoas oferecendo a elas um sentido, uma importância para estar na escola. E a importância não é só da promessa do diploma, ela precisa ser a promessa de um processo de aprendizado, de convivência interessante e segura. As pessoas precisam se sentir seguras de estar na escola. E aí, nesse sentido, acho que a gente precisa também usar de todas as nossas forças retóricas e da presença no espaço público para ajudar a trazer de volta as pessoas para a escola, entender que a escola precisa de gente, não é só aluno, precisa de professores, mas precisa do conjunto dos trabalhadores para dar conta desse desafio sanitário e pedagógico. Então, acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas monótono ele não é. A gente precisa criar uma variedade muito grande de ações e de respostas possíveis aos mesmos tipos de problema. Porque os problemas são iguais, mas a maneira como cada um expressa é diferente e precisa ter uma resposta diferente. Uma resposta pedagógica, uma resposta tecnológica, uma resposta física, de espaço físico e de presença na esfera pública. Ótimo, muito obrigada, gente, pela participação. Parabéns pelo trabalho. E vamos torcer aí para que todos os alunos voltem a estudar presencialmente em segurança, que é o mais importante. Muito obrigada pela participação. O debate virtual de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever esse e outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou o nosso canal do YouTube. Se gostar, curte, comenta e compartilha. Estamos juntos e conectados. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho